Policiais conseguiram impedir a entrada de celulares e drogas, como cocaína e maconha, em um presídio na zona rural de Teresina, no Piauí. O material estava com sete presos que fazem parte de uma mesma facção criminosa, o Comando Vermelho. Os detentos estavam em um micro-ônibus e retornavam da saidinha de Dia dos Pais. Existiam alguns indícios de que eles tentariam adentrar ao sistema penitenciário com material interpensante, também com celulares. Foi feita uma abordagem a esse veículo. No decorrer dessa abordagem, foi feita uma busca minuciosa do veículo e também dos presos que estavam a bordo do micro-ônibus. Ao todo, eram 30 presos no micro-ônibus, que era dirigido também por um detento do regime semiaberto. A polícia começou a desconfiar do veículo, que em todo o benefício de saída temporária, sempre buscava e deixava os internos desta região, que fazem parte do Comando Vermelho. A investigação conseguiu descobrir que a facção alugava o ônibus. O veículo foi interceptado na BR-343, em Campo Maior, no interior do Piauí. A ação contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar e da Civil. Datena aos celulares são itens de valor dentro dos presídios brasileiros. É com os aparelhos que os presos conseguem organizar o tráfico de drogas, ordenar execuções e ainda orientar as facções. Além disso, é por causa dos celulares que muitos presos conseguem manter o prestígio. Em Goiânia, uma operação contra o PCC conseguiu demonstrar como os integrantes da facção utilizam os celulares para passar mensagens e ordens para membros que estavam atuando fora da cadeia. Áudios que foram interceptados pela Polícia Civil mostraram como os presos se comunicavam por códigos com advogados. Eles questionam, por exemplo, valores de negociação de drogas e a soltura de membros do mesmo grupo criminoso. Quero saber também quantos carros você pegou, o valor dos carros e se foi com ele. Não estou entendendo porque não vi a resposta ainda. Sobre o funcionário, fica tranquilo que vai dar certo. Você já soltou todo mundo? Você já o quê? Soltou todo mundo. Presta mais atenção nos recados que eu te mando. 16 advogados que estavam envolvidos no esquema foram presos. 16 advogados que estavam envolvidos no esquema foram presos.